Música Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa 28ª aulinha do nosso curso de 8ª série do Ensino Fundamental e o assunto será Razões Trigonométricas. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, todo em azul, que eu dividi por algumas semirretas, PN e RQ. Os triângulos MPN, MRQ e MTS são semelhantes. Portanto, os lados são proporcionais. Então, esse triângulo MPN, MRQ e o MTS, que é todo em azul, eles são semelhantes. Então, seus lados são proporcionais. Eu vou ter que PN sobre MP é igual a RQ sobre MR, que é igual a TS sobre MT. Essas razões são chamadas de seno do ângulo M. Seno de M é igual a PN sobre MP, que é igual a RQ sobre MR, que é igual a TS sobre MT. Seno de M é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui. O seno de M, ou seja, do meu ângulo M, que está aqui, é o cateto oposto ao ângulo, que é esse lado, o TS aqui, sobre a hipotenusa, que é MT. Considerando, claro, todo o triângulo retângulo em azul. É que eu tenho lá, TS sobre MT. O TS é o cateto oposto, o MT é a hipotenusa. Então, seno de M é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. As razões abaixo são chamadas de cosseno do ângulo M. Cosseno de M é igual a MN sobre MP, que é igual a MQ sobre MR, que é igual a MS sobre MT. Então, o cosseno de M é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Considerando todo o triângulo aqui em azul, todo o triângulo retângulo, aqui eu tenho o ângulo em M, o cateto adjacente é esse lado do triângulo aqui, sobre a hipotenusa, que é MT. Então, é MS sobre MT. Então, cosseno de M é igual a MS sobre MT. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E as razões abaixo são chamadas de tangente do ângulo M. Tangente de M é igual a PN sobre MP, que é igual a RQ sobre MR, que é igual a TS sobre MT. A tangente de M é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto ao ângulo TS, cateto adjacente, MS. Aqui é a tangente do ângulo M. Então, aqui, cateto oposto, lado TS, daquele triângulo todo em azul, sobre o cateto adjacente, que é o MT, o lado MT, daquele nosso triângulo. Então, a tangente de M é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos agora resolver alguns exercícios. Calcule o seno, cosseno e a tangente do ângulo A do triângulo retângulo abaixo. Então, eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale 10, o cateto oposto vale 6 e o cateto adjacente vale 8. Aqui, nós temos o ângulo em A. Seno de A é igual a BC sobre AB, cateto oposto sobre a hipotenusa, 6 sobre 10, que é igual a 0,6. O cosseno de A é igual a AC sobre AB, que é igual a 8 sobre 10, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é igual a 0,8. E a tangente de A é igual a BC sobre AC. BC é o cateto oposto, vale 6, e o cateto adjacente vale 8. AC vale 8. Então, isso dá igual a 3 quartos. Simplificando, 6 sobre 8 dá para o 2. Dá 3 sobre 4. Então, a tangente de A vale 0,75. Outro exercício. Sabendo que o cosseno de 63 graus é igual a 0,454, calcule o valor de x do triângulo retângulo abaixo. Então, vamos lá. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente vale 9 sobre a hipotenusa, que vale x. Então, 9 sobre x. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vale x. Então, é cosseno de 63 graus, vale 9 sobre x. Mas, cosseno de 63 graus vale 0,454. Então, 0,454 é igual a 9 sobre x. Passando x para o outro lado, x vezes 0,454 é igual a 9. x é igual a 9 dividido por 0,454. E isso dá 19,82. Portanto, o x vale 19,82. Está ok? Até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.